Eles que é Espírito, eles adoram ao Senhor em Espírito e em verdade, parcialmente através desta nova vida, que o Jesus hoje, que o Jesus que salva, que é o Jesus presente, que está aqui nesta noite para te dar esta vida. Mas quando nós nos referimos ao Jesus eternamente, estamos falando de um Jesus que voltará para buscar a tua igreja, estamos falando de um Cristo que reinará eternamente e todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele, subirão às alturas, no abrir e piscar de olhos, como diz o apóstolo João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, crente também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não acredito, eu subirei, mas eu voltarei para te buscar!